Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura de unboxing e a última parte, a quarta parte, dessa vez eu trago para vocês o unboxing da GTX 970, meus amigos. Galera, essa placa de vídeo tão aguardada que eu espero há muito tempo, há muitos anos, para poder rodar os jogos muito bem. Ela não é top, mas está muito perto e já é suficiente. Ainda mais que a gente que mora no Brasil paga tudo muito mais caro. Então, galera, muito legal essa placa de vídeo, eu espero que a gente consiga trazer mais qualidade, não só para os vídeos, mas também para as lives, e que também é vídeo, na verdade, mas para tudo, no geral, com uma resolução maior, galera, para ficar um gráfico mais bonito para vocês. Bom, vamos para o que interessa, vamos para o unboxing. É uma GeForce GTX 970 da EVGA, ela tem 4 GB de memória e ela é DDR5, galera. Já está preparada para o DirectX 12, é uma placa de vídeo parruda. Ela tem duas ventoinhas, como você pode ver aqui atrás, a saída dela, ela tem 4 entradas, não sei se são todas HDMI, não, só são duas HDMI, DVI também tem. Tem bastante saída aqui, e ela foi muito bem avaliada pelas pessoas, 970, ela é uma placa de vídeo muito boa e aguenta a porrada. Aqui já tem o lacre dela aqui, tudo certinho, beleza. Ok, vamos para o unboxing dela, deixa eu pegar aqui. Ela veio com uma amassada aqui do transporte, mas acho que não afetou, não. Deixa eu cortar aqui, com muito cuidado, muito cuidado. Quase de manhã. Pronto, cortei. Beleza. Cara, é uma diferença absurda. Eu vi os vídeos de... não consegui abrir tudo, não. Eu vi os vídeos mostrando a gameplay dela e comparado com a minha placa de vídeo, cara, é surreal a diferença. Deixa eu tirar esse plástico aqui, tem mais uma camisinha, a camisinha da EVGA. Vamos tirar sem segurança. Vamos para cima sem segurança. Vai embora. Beleza, isso aqui é uma capa. Vai embora. Cara, depois eu vou ter que limpar essa porra toda. Mas tudo bem. Vamos lá. EVGA, GeForce, GTX 970. Vamos abrir a caixa. Beleza. Tem outra embalagem aqui dentro, galera. De prástico. Aqui, vocês podem ver. O que é isso aqui? Por favor. Ah, tá. Aviso deles. Se quer alguma adesiva, alguma coisa do tipo. Tô tirando. Tá preso. Tá tirando que... Tá preso. Nasceu. Pronto. O que tem mais aqui dentro? Tem um pacotão. O que é isso aqui? É um pôster? Isso é um pôster, cara? Gente, isso é um pôster. Vem um pôster na placa de vídeo. Ô, louco. Que loucura. Que pôster enorme. Eu não consigo ver o que é isso. Stand by for EVGA. Stand by for... Onage. Ok. Ok. Stand by for Onage. Onage é tipo dominar, né? Stand by é prepare-se ou fique junto. Sei lá. Não esqueci essa expressão. Para o domínio. Beleza. O que nós temos aqui? Ô, cacete! Caiu o CD aqui direto. Ele já veio pro meu colo. Veio o CD. Driver. Mais o manual. O guia do usuário. Ok. O que temos aqui? Tá mostrando os coolers. Nota. A série mostrando... Ah, adesivo. Ah, interessante. Um adesivo de potência. Você pode colar onde você quiser. Beleza. Vou colar na placa de vídeo antiga. Só de sacanagem. Porque ela me deixou na mão várias vezes. Mentira. Ela é muito boa. Você deixa lá. São os cabos. O que temos aqui? Mais cabo. Mais cabo. E aqui nós temos também... Ah, uma... Ah, que legal que veio, cara. Ele veio adaptador... HDMI... HDMI não. Adaptador DVI para VGA, cara. Isso é muito legal. Porque nem todos os monitores... Nem todo mundo tem monitor... Que tolera HDMI, etc, etc. É bom ter um suporte desse. Eu já tenho, mas... É bom ter a mais. Já tenho porque meu antigo... Monitor não tinha. Tive que comprar. Opa. Aqui. Olha, galera. Deixa eu tirar essa caixa daqui. Para não ocupar tanto espaço. Na mesa. Bom, galera. Tem até uma adesiva aqui. Parece que vem de... Camisa de loja, né? 50% off. Na próxima compra... Ah, é. Propaganda deles. Um micro... Um... Adesivinho qualquer. Vamos para o que interessa. Olha essa GeForce, galera. Meu Deus. Que delícia, cara. Que placa de vídeo bonita. E olha que ela nem é das mais belas. Falando de aparência apenas, né? Mas aparência, para mim, é o que menos importa. Lógico que se tiver uma aparência bonitinha. Todo mundo que não gosta, né? Mas ela... Não é das mais bonitas. Mas ela tem uma potência muito boa para os games. Aqui atrás. Todo preto. Feito nos Estados Unidos. De fábrica. Aqui já tem a proteção. Aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui está com a proteção para... Aqui. Aqui já tem uma proteçãozinha. Para encaixe da placa mãe. As duas ventoinhas dela. E aqui tem as saídas. Tudo protegido. Tudo devidamente protegido. Muito legal, cara. Foi bem... Bem... Bem embalado. Bem protegido. Deixa eu tirar o lacre aqui. Para ficar mais bonito. Bonito. Para vocês aí de casa. Se eu consigo tirar com uma mão só. Pronto. Estou tirando. Estou tirando. Ok. Ok. Sai plástico. Sai plástico. Falta mais um prástico. Prático. Pronto. Essa é a EVGA GeForce GTX 970, galera. Que eu espero que traga boas qualidades gráficas para os jogos. E potência para os novos jogos que vêm por aí. E os lançamentos. E os jogos atuais. Inclusive todos os que eu já trago para o canal. É uma placa muito legal. E que no futuro, galera. Como eu comprei a placa mãe pensando nisso. Em SLI. Daqui a um tempo. Se for preciso. E tiver a grana para comprar, galera. Eu posso até pensar. Daqui a um tempo. Uns dois anos. De repente. Comprar uma outra placa dessa aqui. Quem sabe. Não sei quando. E fazer um SLI de duas placas dessa aqui. Olha que loucura que seria, né, galera. Olha que loucura que seria. Mas, tudo bem. Pode comprar uma outra melhor. Existem placas melhores do que essa no mercado. Mas essa é uma placa muito boa. Eu vou fazer os testes depois. E vou mostrar para vocês. Nas gameplays. Então, galera. Essa é a última parte do unboxing das peças do meu computador. Essa é a placa de vídeo. GeForce GTX 970 da EVGA. De 4 GB de memória. 256 bits. Galera. Que eu esqueci de falar. O bit dela. 256. Tá? Já está preparada para a DirectX 12. E, galera. É isso. Se vocês gostaram do vídeo. Deixa o seu like. Se você gostou e quiser mostrar para algum amigo seu. Compartilha para os seus amigos. Se você, possível, puder favoritar. Ajuda bastante o canal. E, também. Você que não está inscrito. Se inscreva. Para continuar acompanhando. As séries de gameplays que eu trago. As lives que eu trago. Junto da companhia. Dessa belezura. E as outras peças. Que eu mostrei nos outros unboxing. Se você não viu. Corra lá e confira. Galera. Muito obrigado. Pela participação de todos vocês. Muito obrigado. A todos que contribuíram. E contribuiu com a Frida da Areia. E que ajudaram muito. Ao conseguir comprar todas as peças. Eu devo isso tudo a vocês. O canal não é meu. O canal é nosso, galera. Eu faço de tudo. Para trazer melhor qualidade para vocês. Porque vocês me trazem muita alegria. Estando junto. Desse canal. Muito obrigado. Fiquem bem. Um forte abraço. Uh!